Achei no meu travesseiro, um fio de cabelo dela Esqueceu dentro do lençol, uma calcinha malera Que me deixou aqui no chão, no frio, na solidão Foi ela Não deixou seu telefone, nem sei o nome dela Ficou cuidado meu maris, o cheiro do perfume dela Que me deixou aqui no chão, no frio, na solidão Foi ela Foi só uma noite de amor, não tive mais notícia dela Nem se ela é casada, e saiu com tanta pressa E me deixou aqui no chão, no frio, na solidão Foi ela Se eu soubesse onde ela mora, corria pros braços dela Se ela tivesse marido, eu fugia com ela Vai não ficar aqui no chão, no frio, na solidão Por causa dela Vai não ficar aqui no chão, no frio, na solidão Por causa dela E aí Encerrando o brefinho Balança o chão, calho, atê E aí 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 E aí